Curizado, o negócio é o seguinte, nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre este modelo de contrato que a dupla tem feito com alguns jogadores, onde não paga nada pelo empréstimo ou paga um valor bem abaixo do valor de mercado, mas quando o clube que detém o direito do passe do jogador quer, basta um estalo de dedo e a dupla perde o reforço que havia adquirido. Meu vídeo é sobre isso, vou colocar a minha opinião em seguida aqui no YouTube. O assunto veio à tona com o Caio Henrique. O Grêmio contrata o Caio Henrique por empréstimo, jogador da seleção brasileira pré-olímpica, paga 500 mil euros, 3 milhões de reais, empréstimo de um ano, pagaria a primeira parcela de 250 mil reais em abril, pediu para postergar para agosto e em setembro pagaria a segunda parcela, pois bastou um suspiro do Atlético de Madrid e o Grêmio teve que devolver o jogador a pedido do técnico, o argentino Diego Simeone. O Caio Henrique jogou apenas cinco partidas no Grêmio, é claro que há um prejuízo da pandemia. O Grêmio não fez nenhum esforço de conversação com os dirigentes do Clube de Madrid para que o Caio Henrique aqui ficasse. Não. O Grêmio prontamente, diante de uma pandemia que afeta diretamente todos os segmentos da sociedade e, portanto, os cofres dos clubes de futebol mundo afora, o Grêmio ficou, inclusive, satisfeito. Leva o jogador, vai ter que pagar a primeira parcela de 250 mil euros, assim como pagou o salário de jogador, um pouco acima dos 100 mil euros por mês, e o utilizou em apenas cinco partidas. E, imediatamente, alguns colorados começaram a dizer que é um mico, que é um vexame. Eu não entro nessa, eu não embarco nessa. A minha posição segue sendo de serenidade diante disso, mas eu não gosto desse modelo de contrato. E aí os gremistas levantaram que, olha, mas o Inter também tem um contrato parecido com o Sarávia, que pertence ao Porto. Daqui a pouco, num estalar de dedos, o Porto pega o Sarávia e o Inter também pega o seu jogador. Bem, há uma diferença entre as duas situações. É que o Inter não pagou nada pelo Sarávia e o Grêmio pagou, pelo Caio Henrique, 500 mil euros, ou seja, 3 milhões de reais pelo empréstimo de um ano. Se a gente fizer uma conta ocasionada pela pandemia, o Grêmio pagou um milhão e meio de reais para ter o Caio Henrique por seis meses e utilizou o jogador em apenas cinco partidas. 300 mil reais por jogo. São três jogos pelo Campeonato Gaúcho e dois jogos pela Libertadores da América. Um péssimo negócio, mas a gente tem que colocar nessa conta que houve uma pandemia, o Caio Henrique teria jogado aí já 15, 18, 12 partidas na temporada e o valor seria uma média. O Grêmio pagou pouco pelo empréstimo do Caio Henrique, um empréstimo de um titular, jogador de seleção brasileira pré-olímpica, custando aí 3 milhões de reais ao longo de um ano. O Grêmio não é um mau negócio, ok? O problema é que teve uma pandemia e o Grêmio passou a valorar os seus investimentos de forma diferente, até porque o seu fluxo de recebimentos diminuiu abruptamente. Então, o Grêmio, diante disso, acabou achando que é um bom negócio perder o titular, tem o Cortez. E aí tem a situação do Saravia, que é parecida. Há uma semelhança. Se o Porto quiser, chama o jogador, a hora que quiser, independente de proposta, e o Saravia deixa o Beira Rio. Bom, o que me interessa aqui é analisar este modelo de contrato, que é um modelo de concessão. Você não paga nada ou paga um valor abaixo de mercado, a primeira alternativa é a do Inter, não pagou nada pelo Saravia, a do Grêmio que pagou um empréstimo, um valor abaixo de mercado, e faz uma concessão. Assim que o clube que tem o direito do atleta quiser, tem que liberá-lo para o seu retorno. Eu não gosto deste modelo de contrato. Não me agrada. Pior é o do Grêmio, que pagou e não tem direito a nada. Do Internacional, pelo menos, não houve desembolso, não houve desencaixa, não houve nenhuma despesa, nenhum investimento. Não. O Inter pega o jogador, bota na vitrine, paga o salário, jogador explodir, vai ser bom para todo mundo. O Inter, porque usou o jogador, bom para o jogador e bom para o Porto. Qual é o problema disso? O problema é o Porto fazer como fez o Atlético de Madrid, em meio à temporada exigir o retorno. E imagina se as competições ultrapassarem um ano, o que é muito provável, de 2020, e o Porto pretender ter o jogador ao final de dezembro, quando encerra o vínculo de empréstimo, 31 de dezembro. O Inter perde o jogador. Ah, mas utilizou de graça durante todo o período. Utilizou de graça, pagou o salário, deu visibilidade. Eu penso que tem que haver um meio termo disso. Ou seja, o que é o ideal? Se o clube que detém o direito do atleta, que emprestou o jogador, receber uma proposta, aí sim. Então o Grêmio, se o Atlético tivesse recebido uma proposta pelo Caio Henrique de 7 milhões de euros. Grêmio, você vai cobrir? Não, eu não vou cobrir. Bom, então eu vou ter que ceder o jogador. Pronto. Ah, valeria o mesmo para o Sarávia no Porto. O Porto recebeu uma proposta pelo Sarávia de 5 milhões de euros, 4 milhões de euros. Inter, você vai cobrir? Não, eu não vou cobrir. Bom, então eu vou vender o jogador e ele vai ter que sair do Beira do Rio agora. Acho isso justo. Outra situação. É uma negociação. Outra situação. Bem, o Porto quer o jogador. No caso do Porto é difícil, porque o Inter não pagou nada. Mas no caso do Atlético de Madrid, quer o jogador antes do final de um ano. Devolve o dinheiro para o Grêmio. Tem que criar alguma dificuldade, porque não pode ser assim. O Simeone acordou um dia de manhã e falou, agora eu quero com o Henrique de volta aqui. Pega o jogador lá. Não pode ser ao bel prazer de uma decisão tão simplista. Tem que haver um critério, um mínimo de proteção. Especialmente quando o clube paga. No caso do Inter, que não pagou nada pelo Sarávia, é um tanto mais compreensível que se faça esse tipo de concessão. É mais aceitável. Eu ainda acho que não é o ideal. Não pode ser assim num piscar de olhos e o jogador vai embora. Mas no caso do Grêmio, que pagou, que investiu e o investimento seria de 500 mil euros, mas ficou combinado que seria em duas parcelas de 250, portanto vai ter que pagar apenas uma das parcelas. Quer o jogador de volta antes do final do contrato de empréstimo? Então eu não te pago nada. Ou se tivesse pago, não foi o caso do Grêmio, que pediu para postergar a quitação, se eu tivesse te pago, então você vai me devolver o que eu paguei. Pronto. Ou se eu não paguei ainda, então eu não pago a segunda parcela. A primeira parcela seria agora em agosto. Gente, desta maneira como é, não há nenhum tipo de proteção. Não há nenhuma garantia. Basta uma troca de treinador, entrar um argentino no Porto, que igual Sarávia, traz o jogador lá para jogar aqui no futebol português. E aí a dupla granal fica desprotegida. Outras vezes aconteceu isso. Deu certo com o Jorge Wagner do Inter? Deu. Mas já deu errado no Internacional e no Grêmio. Não é o modelo ideal. Especialmente quando se paga. Ou seja, o negócio do Grêmio com o Caio Henrique, ele é sim pior que o negócio do Inter com o Sarávia. Agora, daí a classificar como mico, vexame, fiasco, eu não entro nessa. Acho que foi a maneira que o Grêmio encontrou para reforçar o seu time. Eu posso não gostar do modelo, mas eu respeito e esta foi a concessão que o clube fez. Da mesma forma o Inter não pagou nada e teve que fazer concessões. Se o Porto quiser, o jogador vai embora. Feitoria agonizada. Um abraço.